Conta pra gente, como que vocês se conheceram? Na internet. WhatsApp. Amor virtual. Você acredita? Eu tinha terminado uma relação de oito anos, assim, um relacionamento tóxico. Tava daquele jeito, que não queria mais saber de ninguém. Eu vou, risada. Foi o Jonas. Do nada. É trilha sonora. Aí, eu não queria saber mais de ficar com ninguém e tal. Tava num período... Sabe quando termina... Na fossa, na bad. Na fossa. E aí, uma antiga empresária minha falou, ó... Na verdade, já tinham falado pra mim de Jonas. Você e Jonas tem a mesma vibe. Várias pessoas de diversas. Então, eu falava assim, cara... Já tinha assistido no Big Brother. Achavam gostoso. Mas... Você acompanhou a edição dele no Big Brother? Claro, amor. Mas acompanhou já assistiu oficial. Jonas pegador. Causava. Ah, só duas. Dentro de uma casa... Dentro de uma casa com quantas pessoas é muita? É. É. E aí, ela comentou, né? Aí. Tem o Jonas e tal. Eu falei, ah... Agora que eu tô solteira, né? E eu namorei oito anos. Eu aproveitei pouquíssimo. Namorei dos treze aos vinte e um. Aí, enfim... Não consegui ir aí. Não tinha contato com ele. Ela passou meu WhatsApp pra ele. E ele me chamou. Eu só via a cabecinha subindo assim, ó... Oi, linda. Era ele. Aí, eu já fiquei, né? Cabecinha do quê? A fotinha. Assim, a fotinha, amiga. Ô, Mari. Eu não conhecia a Mari. Nessa época, ela trabalhava no Pânico. Mas eu não assistia a televisão. Ah, não. Não conhecia. Eu não conhecia. E era recente que ela tava no Pânico. Então, como eu não assistia a TV, não sabia quem que era. Daí, ela só mandou o WhatsApp da Mari e uma foto, né? Por que você mandou mensagem pra mim? Porque eu era solteiro e eu tava jogando pra tudo que ela... Amiga, a gente ganhou sem microfone. Desculpa, gente. A gente ganhou sem microfone. Eu nunca ouvi isso. Não, não, não. Mas não. Passa. E porque a foto dela era linda. Uma foto assim... Ainda lembra? Uma roupa azul. Você tem essa foto? Tem, tem. Uma roupa azul, linda. Falei, ah, oi, linda. Tudo bem? No WhatsApp logo de vez. É, oi, linda. Porque a ex-empresária dela mandou. Jonas, essa aqui, essa menina que é a tampa dessa panela. Bem assim. Falei, caramba. Nunca ninguém falou isso, né? Essa menina que é... Nossa, o povo tava torcendo então pra vocês ficarem. Tava. E pior que era, né? Tipo, tem uma coisa que ela fez de bem. Melhor. Que bom foi isso aí. Não, melhor, né? Que bom. E a Mari assim na foto? Não, e eu aqui, né? Cabelão. Acho que tava assim com as duas mãos. E a Mari? E nessa época você era, tipo assim, o sonho do Brasil. Porque, tipo, imagina a Mari, Gonzalez, televisão. Tudo que vinha lá do Pânico, o povo era muito... Era fascinado. Era uma obsessão bizarra. As mulheres do Pânico chamavam muita atenção na época. Muita, muita, muita. Era destaque demais. E ele não me conhecia. Não, e aí quando eu fui saber, foi um dia que a gente já tava conversando, mas não tinha se visto pessoalmente. Tava na casa de uns amigos meus. E aí tava no Pânico lá. A gente lá, tava conversando, resenhando. Aí, do nada, a Mari apareceu e um amigo falou Porra, essa mina é muito gata, ela é baiana. Daí eu olhei. Caraca. Qual que é o nome dela? Mari Gonzalez. Isso não é possível, cara. Olha com quem eu tô falando. Olha com quem eu tô falando. E eu mandando mensagem pra ele, né? Eu tô falando com ela. Eu tô achando que o Jornal fez tickets. Sabe aquelas tickets assim, ó... Inventou que tinha alguém. E eu falando com ela, velho. Aí ele ia lá na TV. Falei, mano, olha aqui, eu tô falando com ela. Daí ele falou assim, putz, mas cara, eu acho que ela namora. Porque ela tava recém saindo num relacionamento. Aí ele já achou que eu era... Aí eu perguntei pra ela, meu, você namora? Eu fiquei sabendo que você namora. Falei, não, acabei de sair num relacionamento. Porque a gente tinha conversado, não tinha falado disso aí. De quem se namorava ou não. E você lembra o que foi o papo do Jornal no WhatsApp? Ele chamou do nada? Chamou do nada. E falou o quê? Começou a puxar assunto na cara de pau. Oi, tudo bem? Ninda e tal. Eu também já tinha aquela intenção. Que eu já conhecia, já acompanhava ali no Big Brother. Achava de gato, tava solteira. Queria... Nesse momento eu queria azarar. Eu ia falar... Pô, não é bom, né? É... Queria aproveitar. Aí dei papo, né? Só que eu e Jota, os dois, são aquarianos. Então, assim, é aquela vibe. Vai, tá bom. E a gente não ficava se procurando. Demorou pra gente se encontrar, pessoalmente. Ah, é? Tem isso. Demorou. E eu não queria sair com ele pra rua, porque eu não queria que saísse notícia. Porque eu tinha acabado de terminar. Eu não queria ficar saindo. Porque aí você sabe, né? Vai ficar uma vez com a pessoa, sai nota. Você ficou uma vez, já era. Só que as suas intenções não eram namorar ele. Não, eu não queria namorar nunca mais ninguém. Ela tava acabando de sair do relacionamento. Sim, aí você queria só dar um beijinho, o Jona já queria... É, conhecer. Eu acho que antes de conhecer ninguém, pensava em namorar. O Jona já queria... Já queria conhecer. Conhecer mais profundamente. Mais profundamente. Nossa. E aí o resumo. O resumo de tudo. A gente foi se encontrar. Eu falei, ah, vamos se encontrar. Ele falou, vou na sua casa. Porque eu não queria ir pra rua, restaurante. Ele falou, vou na sua casa. Eu falei, não, minha casa não. Esse gato aqui em casa não vai dar certo, né? Sozinha. Eu falei, vem cá, quem é que tá na sua casa? Aí ele, ah, minha mãe tá aqui. Primeiro dia eu conheci minha sogra. Eu falei, então eu vou pra sua casa. Porque eu imaginei, tá lá com a mãe, né amor? Não vai rolar nada. Vai ser um jantazinho. Cheguei lá. Primeiro dia eu já mostrei esse peito pra minha sogra. Oxi, como? Não, ela falou, ah, seu peito é bonito. Eu já falei, ah, então eu vou te mostrar o silicone. Primeiro dia eu já mostrei. Isso eu tinha ido no banheiro. Eu fui no banheiro. Quando eu voltei no banheiro. Ela tava assim pra sua mãe. Olha, avó. Vovó não. Olha, Sheila. Pronto, aí minha sogra ficou um pouquinho comigo, começou daqui a pouco, vazou. Aí fiquei sozinha, né? Ixi Maria. Aí o resto... Não adiantou nada. Resumo. Ele tem ido pra sua casa. Não, eu fui pra casa dele. Não, não adiantou nada. Não adiantou nada. Mudar a trajetória. E desde então... Nunca mais largamos. Mas aí vocês ficaram, aí vocês foram ficando constantemente, foi tendo uma construção disso? E que hora vocês falaram assim, não, a gente tem que namorar, porque tá dando muito certo? Amiga, a gente foi ficando, ficando, ficando. Aí teve um dia que ele falou, ai, eu queria tanto namorar com você. Aí eu falei, ai, um dia a gente vai namorar, porque eu não queria. Eu tava sofrendo muito, tipo, já tava... Não acreditava em amor. Eu fui traída, então assim, eu tava muito traumatizada. Aí eu falei, ai, um dia a gente vai namorar, vamos vivendo aí e tal. E ele disse que desde o dia que eu fui na... No primeiro dia que eu fui na casa dele, ele já sabia que a gente ia ficar junto. Porque ele olhou pra mim e ele falou, ai, é ela. É, eu senti uma coisa diferente. Porque eu era bem, tipo assim, eu tava... Gente, o Jonas era muito pegador. Eu saia três, quatro vezes por semana, eu saia pra caramba. E o Jonas, era na época do Mahamudra? Na época, tipo, do começo do Mahamudra, que era aqueles montes de gostoso. Ai, eu lembro. Inclusive, eu conheci também o Jonas, a primeira vez de tudo, chegou um fly lá em casa, que era uma aula da Glamour, e tinha todos os Mahamudras, assim. Ai, eu falei, cara, que massa essa aula que vai ter da Glamour, essa equipe. Ai, eu tava namorando ainda, eu lembro que meu ex falou, nossa, nada a ver e tal, esses caras aí. Nada a ver esses caras aí, ó. Os caras, o Jonas. E era o Jonas, o Lucas, o Gil. Deixa eu ver quem mais. Aquela cara... Não, eu era muito fã de esportes radicais do Ibira. Rafael! Mas era, amiga. Ai, que falsa. Eu queria que um dia a gente fosse treinar com o Jonas. O Álvaro foi lá treinar com os vozes. Eu não acordei. Ah, a gente falou que ia, eu e você e o Álvaro, nós dois furamos e ele foi, né? Essa é a verdade. Mas bonitinho ele ter ido sozinho. Foi. Não, ele foi bem, ele foi bem, viu? Foi, mas ele falou também que nunca mais voltou. Ele já mandou mensagem, falou que ia voltar. Então nós vamos voltar, então nós vamos voltar. Vamos junto, nós. Vamos, por favor. Mas eu vou morrer. Mas, gente, que horas que vocês vão treinar? Peraí. 11h30. Ah, 11h30 o horário é o quê? Ódio de quem acorda às 6 horas da manhã pra morrer. Tem aulas 6, 7, mas a gente treina às 11h30. Peraí, mas essa aula que o Álvaro foi era... 11h30. Que é já o último horário. Que é um horário que os coaches treinam, é um horário diferente. Entendi. É um horário que quebra o dia, né? Porque não é qualquer pessoa que pode treinar às 11h30, assim. É o horário que os coaches que dão as aulas do Mahamudra treinam. Que os professores vão treinar. É. Horário que tem. Tá voltando pro relacionamento. Aí vocês foram ficando... Quando teve o pedido oficial? Aí ele falou de novo outro dia. Ai, pô, eu queria apresentar você pros meus amigos. Isso já passou um tempo, né? Queria apresentar pra você, meus amigos pra você, como minha namorada. Quero ter algo mais sério. Só que aí eu não tava valorizando a pessoa certa. Eu queria, né? Curtição. Não queria saber de me apegar. E aquela coisa, fiquei solteira. Todo mundo em cima, né? Sim. Aí teve um dia que eu fui falar com uma amiga minha. Eu falei assim, ai, tô ficando com o Jones e tal. Ele é muito fofo. Ele era muito fofo. Muito, muito. Tem até que voltar a ser como era. Mas fofo em que sentido? Não, amiga, ele era fofo. Eu chegava com flor. Eu ficava... Sabe quando você fica com qualquer coisa, tá perguntando se você tá bem? Me deu... Logo no início, lembra? Chegou lá, me deu um colar. Nossa, isso aqui é você lembra de mim. Era fofo, me engano. E hoje? Não, assim, não é a mesma coisa que antes, né? Mas é fofo ainda. Amor, é muito tempo de relação. Faz parte. Então quanto tempo juntos? Vamos fazer sete anos. Sete anos em dezembro. Olha eu confirmando, porque eu sempre erro a data, ele fica a pé da vida. Olha eu, sete anos. É, você não lembra do aniversário de namoro, né? Lembro sim, 15 de dezembro. É, agora você... 15 de dezembro? Sim. Ah, tá. 15 de dezembro. Você achou que era 25, né? Não, achei que era 15 de setembro, que foi o dia do meu aniversário. A gente poderia comemorar junto. Não deu certo. Você vai querer comemorar junto. E aí, o que que eu tava falando? Ah, ele falou isso, que queria namorar comigo e tal. Eu falei, ai... E eu falei pra minha amiga. Aí ela falou assim, olha, sabe o que eu acho? Você não valoriza quem realmente você deveria valorizar. Aí aquilo, né? Entrou em mim como uma flecha. Ela alugou um triplex na tua cabeça. Aí pronto, um dia a gente tava conversando, eu falei, ah, vamos namorar. Aí ele, tá, já sei, você falou que um dia a gente vai namorar. Eu falei, não, vamos namorar agora. Aí ele, aí pronto, eu já postei no Instagram, já começou e tamo até hoje. Vocês lembram quanto tempo vocês estavam ficando até rolar o pedido de namoro? Acho que uns três meses, eu acho. Nisso aí teve um réveillon, porque a gente começou a ficar assim. Nossa, ainda teve isso? Teve um drama. Aí teve um réveillon que eu ia pra... Barragrã, Trancoso. E você ia pra Floripa. Pra Jurerê. Pra Jurerê. Ele falou, meu, não vai dar certo isso. Eu já tava gostando dela pra caramba, assim. Sozinha? É, porque ele ia pra Trancoso e ia pra Jurerê. Ele chegou na xinx e falou, não. Eu falei, meu, se você for pra lá, esquece. É, cada um segue sua vida. Você acredita que tá desde drama comigo? É, cada um segue sua vida, porque, meu, não vai dar certo. Jurerê, eu sei como é que é, Trancoso. Meu, cada um vai seguir sua vida e pronto. Nossa, ele tava na tua real. Amigo, o Jota aproveitou muito, muito, muito a solteirice. Ele passou o rodo. Ele passou o rodo. Tudo, a vassoura, o rodo. Você não viu? Mas eu sei a lista. Oh, meu amor. Como você sabe? Amigo, ele me conta. Eu gosto de saber. Eu não tenho isso não, eu quero saber tudo, eu sou curiosa. Mas você só teve um namorado? Eu só tive um namorado, que eu namorei oito anos, aí fiquei solteira, sei lá, um mês e pouco, peguei dois, três, no máximo, e aí já comecei a namorar com ele. Gente. Realmente, você não viveu a solteirice? Não, amiga. Você ficou quanto tempo solteiro, Jonas? Então, e eu fiquei oito, eu tava oito anos solteiro. E eu namorando. O tempo que ela tava namorando, eu tava solteiro. Nossa. E a primeira namorada que eu tive foi, tipo assim, dois anos, sabe, que namorei. E ainda tem uma fofoca nisso tudo. Uma colega minha falou assim, me passa na lista, né, esse daqui você pega, esse daqui não pega, esse daqui, isso, esse daqui. Aí, Jonas tava na lista, ah, pode pegar esse daqui, é um gato gostoso, isso, isso, mas não se apega, que ele é muito galinha. Jonas, sabe o que é isso? Mas eu acho que é a pessoa certa também. Quando a gente encontra alguém que dá o... Eu acho que todo mundo tem umas fases, sabe? Eu tive uma fase que eu fui galinha mesmo. Ai, tem que ser mesmo.